Litoral blindado, prefeituras de cidades litorâneas da região montam barreiras sanitárias para evitar a entrada de turistas com sintomas de coronavírus. Em São Sebastião, moradores fazem protestos contra a chegada de visitantes após início do mega feriado na capital paulista. Na Serra da Mantiqueira, principal destino turístico da região, Campos do Jordão também faz barreira sanitária para monitorar a entrada no município. Corpo de idoso morto por Covid-19 é trocado em hospital de Caraguatatuba e família sepulta sem saber outra pessoa. Médicos que pertencem ao grupo de risco do coronavírus fazem atendimento pela internet a pacientes de São José dos Campos. Governo do Estado entrega mais de 3 mil cestas básicas para moradores de Taubaté. E ainda a repercussão da decisão do Ministério da Saúde que liberou o uso da cloroquina no tratamento de todos os pacientes com Covid-19. Quarta-feira, 20 de maio. Estamos no ar na TV e também na internet na página da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira foi aprovado em regime de urgência pela Assembleia Legislativa de São Paulo, mas a votação definitiva está marcada para amanhã. Na capital paulista, o mega feriado começou hoje como medida para tentar aumentar a taxa de isolamento. Mas a folga prolongada também virou motivo de preocupação nas cidades do interior que vivem do turismo, como é o caso do litoral norte, onde barreiras sanitárias foram montadas, na tentativa de restringir a entrada de turistas, como mostra o repórter da Band Vale Litoral, Conrado Baluti. Em São Sebastião, foram instalados pontos de fiscalização nas costas norte e sul da cidade, em ambas as entradas e também pontos específicos em diversos bairros da costa sul. De acordo com a Defesa Civil, o objetivo é parar e abordar veículos com placas de outros municípios, averiguar a situação do motorista e também realizar a higienização dos pneus. As barreiras ficarão durante esses seis dias dos feriados, fazendo a conscientização, a desinfecção da população e também controlando a temperatura de cada pessoa que entra. Os carros que estão sendo parados são veículos de fora, com placas de fora e o trabalho de conscientização vai durar durante o feriado inteiro. Gostaríamos que as pessoas tivessem bons centros, a ordem é fique em casa, a consciência é fique em casa, mas realmente não contamos com isso, estamos vendo bastante pessoas descendo nesse feriado, realmente placas de fora é o que mais temos aqui. Aqui neste trecho que nós estamos, entre as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião, nós tentamos conversar com diversos motoristas que eram abordados, mas muitos não quiseram dar entrevista e outros que toparam falar com a nossa reportagem. Possuíam placas de outros municípios, em sua grande maioria São Paulo, mas eles diziam que eram moradores do litoral norte e que estavam vindo para suas casas. Na verdade a gente veio cuidar de obras aqui na casa, a gente está trabalhando e veio até aqui, que a gente tem casa aqui, para fazer alguns reparos. Eu vivo mais aqui que lá. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, tentou na justiça o bloqueio das estradas que dão acesso à cidade, mas sem sucesso. Na manhã desta quarta-feira, moradores de Juqueí cavaram covas nas areias da praia como forma de protesto ao governador João Dória e aos turistas que vêm à região. Na noite desta terça-feira, já com a vinda de pessoas ao litoral norte, moradores da Costa Sul atiaram fogo na rodovia Rio Santos e bloquearam o acesso ao centro da cidade. As barreiras sanitárias também são realizadas em outros municípios, como Caraguatatuba e Ubatuba. Em Caraguá, o apoio da Polícia Rodoviária Estadual também acontece para fiscalizar a procedência dos veículos que entram na região. As barreiras sanitárias devem durar das nove da manhã às quatro horas da tarde, até a próxima segunda-feira. Do litoral norte, Conrado Baluti, para o Bande Cidade. Em Caraguatatuba, pelo menos 500 veículos foram abordados somente hoje pelos fiscais de saúde na barreira sanitária montada na entrada da cidade. Uma pessoa com quase 38 graus de febre foi orientada a procurar a unidade de pronto atendimento, referência para a Covid-19. A prefeitura também reforçou a fiscalização nas praias, recomendando banhistas, pessoas que fazem caminhadas ou andam de bicicleta, que fiquem em casa, inclusive com a passagem de um carro de som. Ilha Bela também reforçou a restrição à balsa durante este feriado prolongado na capital paulista. Vale lembrar que desde 20 de março, somente serviços essenciais estão autorizados na travessia litorânea pelo sistema de balsas. Em Campos do Jordão, a prefeitura também realiza bloqueios sanitários na entrada da cidade. Motoristas e passageiros diagnosticados com sintomas do coronavírus são encaminhados para atendimento nas unidades de saúde. Para evitar o crescimento dos casos de infectados no município, as autoridades pedem para que os turistas adiem a ida para a Serra da Mantiqueira. Em tempos normais, esta fila de carros no portal de Campos do Jordão seria sinal de congestionamento na alta temporada. Mas em meio à pandemia de coronavírus, o cenário aqui é de preocupação. Por isso, a parada é obrigatória para a medição de temperatura corporal. E um questionário é preenchido para informar o endereço de destino. Nós não estamos proibindo ninguém de entrar na nossa cidade, mas nós estamos orientando sobre as atrações que estão fechadas. Estamos fazendo um inquérito sobre saúde de todos os acompanhantes do veículo. Algum sintoma gripal nos últimos dias, aferindo a temperatura. Em caso positivo, essa pessoa é conduzida ao pronto-socorro e, se necessário, for o teste rápido de Covid. E aí sim, orientar para retornar à cidade de origem para o isolamento e acompanhamento médico. A medida que ocorre aos finais de semana foi antecipada por causa do mega feriado prolongado decretado na capital paulista, que começou nesta quarta-feira. Eu acho importante, o pessoal tem que se conscientizar que a gente está no pico, né? Então, tem que ficar em casa. A gente, por exemplo, está saindo porque é obrigatório, é trabalho, né? Em anos anteriores, a cidade chega a receber cerca de 250 mil turistas neste período, inclusive pessoas de outros municípios que possuem residências próprias. Desde abril, a cidade realiza barreiras para monitorar as pessoas que entram na cidade. O município tem pelo menos 15 casos positivos de Covid-19. A maioria moradores. Pelo menos quatro casos são de pacientes que contraíram a doença fora daqui. Vieram do Vale do Paraíba e da capital paulista. Até o dia 31 de maio, decreto municipal proíbe funcionamento de hotéis, pousadas e restaurantes. O Campo do Jordão, nesse momento, prefere não receber os turistas. Por quê? Estão todos fechados. Então, nós não temos os restaurantes abertos, as atrações turísticas estão fechadas, né? No final de semana passada, nós tivemos turistas que vieram para cá à procura de pousada. Então, nós soubemos isso. A vigilância sanitária foi até a pousada. Retirou, infelizmente, as pessoas que estavam lá, porque não pode. Essa época está proibido, né? E essa pousada, ela foi autuada. Então, o reforço agora para que não venham para Campos nessa época, porque nós estamos num período de isolamento social e a mensagem é que fiquem em casa. A concha acústica do Capivari, que estaria no aquecimento para o Festival de Inverno, está em silêncio. E assim deve continuar. Turistas são bem-vindos na cidade, mas não agora. Se a gente estivesse num tempo normal, hoje já estaria arrumando a cidade para a temporada de julho, que é o Festival de Inverno. Essa concha acústica já teria totalmente reformada, teria apresentações todo final de semana, sábado e domingo tem, né? E não está acontecendo em função da pandemia. É algo inédito, né? Uma cidade turística negando a visita de turistas, cabe então o bom senso das pessoas. São José dos Campos registrou hoje a 29ª morte por Covid-19. A vítima, um homem de 58 anos com comorbidades, estava internado em um hospital particular e já havia testado positivo para a doença. Pindamonhangaba confirmou hoje a terceira morte por coronavírus de uma mulher de 73 anos que estava em tratamento de saúde na capital. Na região, já são mais de 1.400 casos confirmados e 70 mortes por Covid-19. Foi enterrado esta tarde em Caraguatatubo o corpo do idoso de 74 anos, quinta vítima de Covid-19 na cidade. Mas esta despedida foi marcada por um sofrimento ainda maior, porque este foi o segundo sepultamento que a família participou entre ontem e hoje. Pois é, e a explicação para essa história é lamentável. O que aconteceu foi que o corpo do idoso foi trocado no hospital e ontem os filhos enterraram, sem saber, em caixão lacrado, outra pessoa no lugar do pai. Um engano terrível que só foi corrigido hoje, após a filha reconhecer o corpo do pai que ainda estava no hospital. Uma triste história que envolveu três famílias, como explica nesse vídeo a filha do seu João Marcos, o idoso que morreu vítima de coronavírus. A gente enterrou meu pai e veio embora. E aí uma outra família, parece que foi passar pelo velório e não era Covid-19. Então a família pediu para abrirem o caixão. E quando o caixão foi aberto, tinha uma outra pessoa ali. Aí chocou a família. A família falou, não é a pessoa que a gente veio ver lá. Aí falaram, não, então vamos desenterrar o paciente com Covid-19, que foi enterrado hoje, para ver se não é ele. Aí quando abriram, o que seria, na verdade, o meu pai era uma outra pessoa que estava lá. Ou seja, nós somos três famílias que passamos por isso. E aí o pior, assim, não bastasse tudo isso, a funerária e o hospital disseram que eu tinha que fazer o reconhecimento do corpo para ter certeza. Aí colocaram uma roupa em mim, uma máscara, né? E eu fui levada para dentro da UTI Covid-19 da Santa Casa. Eu tive que percorrer todos os pacientes com Covid-19. E lá no final estava o meu pai, num saco cinza. Aí a mão se abriu. Eu fiquei muito assustada, porque eu nunca vivi nada disso. Era o meu pai. Pode não ser ninguém, mas é o amor da minha vida, que eu cuidava há 11 anos. Quando abriram, ele estava lá. E eu não conseguia identificar. Ele estava com uma máscara de lado, assim. Eu falei, eu não consigo saber se é o meu pai. É muita dor. Eu desejo que nunca ninguém, ninguém mais passe por isso. Porque a gente enterrar alguém já é ter que matar muita coisa aqui dentro. E ainda desse jeito não é justo, não é certo isso. Momento delicado, né? A família do seu João Marcos registrou um boletim de ocorrência. Agora a Graziella cumpre isolamento domiciliar. Por nota, a Casa de Saúde Estela Mares, onde o idoso ficou internado por 10 dias, informou que tomou todas as medidas necessárias para regularizar a situação e abriu uma sindicância para apurar o caso. Segundo a Prefeitura de Caraguatatuba, a Vigilância Sanitária do município determina as unidades hospitalares que sigam os protocolos do Ministério da Saúde quanto aos corpos suspeitos ou confirmados pela Covid-19, como higienização, armazenamento e identificação por parte de um familiar, o que pelo visto foi descumprido, tendo em vista este lamentável erro vivido por essas famílias em Caraguatatuba. Muito lamentável. Depois do intervalo, o Ministério da Saúde libera uso da cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus. E por Skype, médico cardiologista conversa com a gente sobre os efeitos desse medicamento. Para certa para você, 7 horas e 2 minutinhos. Continue com a gente em instantes. Estamos de volta.